Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Cheguei pra falar com os meus nonos anos e com quem quiser. Tá um assunto que tá na página 251 do livro didático do nono ano para viver juntos da SM, é o livro com o qual nós trabalhamos lá na escola, tá, gente? Na página 251, ainda falando sobre formação de palavras, temos duas situações, tá, em que o vocabulário de uma língua é ampliado, recebe novas palavras, tá, gente? A primeira delas é o empréstimo, ou também chamado estrangeirismo, tá? Nós emprestamos ou nós recebemos palavras estrangeiras e adicionamos ao nosso vocabulário. Eu acho que a palavra que mais chama atenção, que tem chamado mais atenção ultimamente, é a palavra delete, né, delete, e a gente pode usar à vontade, não pense que tá errado, não pense que você tá apenas copiando o inglês, porque já está inserida, né, no vocabulário de língua portuguesa mesmo, tá? Delete, vou deletar você da minha vida! Delete, que vem da informática, né, e que vem do inglês, tá bom, minha gente? Esse é chamado estrangeirismo, a gente recebe a palavra da língua estrangeira, né? Temos muitas outras que já, né, estão consagradas dentro do nosso vocabulário há muito tempo, por exemplo, abajur, vinda do francês, etc, 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 deixa eu ver o que é que tem aqui. Pizza, do italiano, sutiã, também do francês, karaokê, do japonês, é, jeans, do inglês, enfim, tá? A gente usa mesmo, né, já faz parte do nosso vocabulário do português, tranquilamente, sem medo de ser feliz. Estrangeirismo ou empréstimo, tá, minha gente linda? A outra que tá aqui na página 251, neologismo. Meus queridos, neo significa novo, neologismo, né, o surgimento de novas expressões que surgem, né, na evolução da dinamicidade do mundo, da vida das pessoas, tá? Deixa eu ver quais são os exemplos colocados aqui. A palavra blogueiro, tá, vem de blog, que também é uma palavra emprestada, né, é estrangeirismo. Blog, né, e aí alguém que tem, mantém o blog, sustenta o blog, enfim, né, e publica sempre, etc., é chamado blogueiro, né, é a mesma coisa no YouTube, aqui é o YouTube, né, então, YouTuber, né, alguém que mantém o YouTube, tá, que tem um canal no YouTube, enfim, tá? Então, são palavras novas, criadas, né, motivadas aí pelos falantes, né, diante da dinamicidade da vida surgem novos viveres, novos saberes, né, novas práticas, novos modos de viver. Claro que isso atrai novas palavras, são neologismos. Bacana, né, gente? Olha, queridos nonos anos, deixa eu explicar uma coisinha para os meus alunos. A parte de estrangeirismos está na página 254 e na página 255 tem exercícios, tá? Então, você olha aqui, 251, né, entende essa parte aqui, faz os exercícios, 254 e 255 para fixar o assunto, ficar bonito, bacana, maravilhoso, tá, meus amores lindos? Beijo para vocês. Gente, quem não está inscrito no canal, apareceu aqui por acaso para ver esse vídeo, obrigada, valeu, que bom que você chegou até o fim, né? Curte o vídeo, se inscreve aí e curte também, compartilha com seus amigos, tá, minha gente? Sejam bem-vindos, amo todos vocês, tchau, tchau!